Eu rebotei. Basta. Basta. Luna, vestir a roupa pra gente sair, Luna. Quer não? Basta. Vestir a roupa. Basta. Vestir a roupa, né? Basta vestir a roupinha. Gosta não de vestir roupa. Vai fazer frio. Depois tu fica tremendo aí. Tu não tem pelo. Oh, que lindo. Olha que lindo. Que gorducha que tá. Essa roupa tá toda apertada. Viu como está linda agora? Bora agora? Vamos. Gente, nós já estamos indo fazer compra e a Luna está ali fazendo xixi. Tem que chamar ela. Luna, bora. Entra. Oi lindas e lindas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, pessoal, é pra falar a respeito da comida da Luna. O que que eu dou pra Luna comer. Tem pessoas que me perguntam o que que a Luna come no dia a dia. Que marca de comida a Luna come. Então, hoje eu vim trazer esse vídeo pra nós falar o que que a Lulu anda comendo por aí, né? E a gente chegou na passeada agora. Tá muito calor. E ela tá meio assim desanimadinha porque ela tá pegando fogo, né, Luna? E, gente, e outra coisa. Toda vez que eu passeio com a Luna, quando eu chego em casa, olha, a primeira coisa que eu faço é limpar ela todinha com um pano molhado. E colocar óleo na patinha dela. Porque como é o sol, né, racha. E aí eu coloco sempre, faço sempre uma massaginha, massageando assim de óleo que é pra não rachar, não ficar muito áspera. Olha como parece de plástico. Eu cuido muito bem da zampa dela, da patinha dela. Todas quatro, olha. Bem pretinha, mas é porque eu lubrifico, né? Coloco óleo, coloco óleo aqui, depois que eu limpo ela. Né, meu amor? Olha como eu tô gorda. Gente, minha mãe tá me dando muita comida. Olha. Lulu tá gorda, pessoal. E eu vou fazer uma dieta nela porque, né, gente, acho que ela já tá mais de quatro quilos. Tá pesando muito. E agora nós vamos mostrar a comidinha da Lulu, tá? O que é que ela come. Pessoal, eu coloquei aqui, olha, na minha penteadeira pra vocês verem. Isso aqui eu coloco dentro desse depósito a ração dela. Eu joguei a marca da ração dela, mas essa é de frango. Essa aqui é nova, eu troquei. Elas têm uns carocinhos assim, ó. Quer, Luna? Pega. Ela vai comer um pouquinho. Ela gostou, gente. É a primeira vez que ela tá comendo essa daqui porque ela tinha o de carne. Essa aqui é de frango. É... Não me lembro mais, mas tem outro tempero. Frango com não sei o quê. E aí eu boto... Eu coloco aqui a comida dela. Desse tanto aqui dá pra mais de um mês, pessoal. Porque eu não dou muita comida, ração a ela. Eu só coloco assim uma... Ou se não, uma colher dessa. Olha, eu já separo aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Uma colher assim, ó. Todos os dias. E dá pra um mês todinho. Né, Luna? E aqui, pessoal. Dia a dia. Ah, vocês sabem. Essa garrafinha é onde eu coloco água que viaja com ela. Eu já tenho outros vídeos aí mostrando. Essa garrafinha é muito prática. Eu encho ela, né? E quando ela tá com sede é só apertar que sai água aqui. E aí quando você... Quando é você ver que a cachorrinha comeu alguma coisa e tá precisando de água, é prático. Você já tem isso aqui em mãos. Então eu já mostrei em outros vídeos. É... Sempre viajo com esse. É muito bom. Recomendo você ter sempre um... Um depósito desse pra levar pra viagem. O que que eu vou começar? Por onde eu vou começar? Ah! Eu gosto... Isso aqui tá fechado. De usar essa marca aqui, ó. Da Pedigree. Isso aqui é ótimo, gente. Dental Stick. Que é pros dentes. Pra mau hálito. É muito bom. Olha. E ela vai roendo isso aqui. E é muito bom. A Luna não tem mau hálito. Quando eu banho ela, eu sempre dou uma dessa daqui, né? Mesmo você lavando, após a lavagem do dente, você dá uma dessa daqui que ela fica roendo e sai todo mau hálito. Limpa os dentes. Fica bem branquinho os dentes. Essa salsicha, ela ama essa salsicha. Olha aqui. Ela tá olhando pra mim. Essa salsicha eu não dou muito porque eu sei que... Eu percebi que quando eu dou muita dessa salsicha, ela pega aquilo. Ela é muito oleosa, essa salsicha. Mas eu acho que é um óleo natural pra ela. Não tem problema. Mas eu evito de dar. Eu dou mesmo assim quando eu sei que ela quer comer uma, entendeu? Assim a gente sabe, né? A gente nota que a gente tem que dar. Ali é o horário. Mas não todos os dias eu dou isso aqui. Só aqui e acolá. Às vezes mais quando falta o ossinho dela. Que é esse ossinho aqui, gente. Ela ama esse osso. Ama de paixão. E esse osso eu passo duas semanas com um pacotinho desse. Também vou deixar de dar. Mas eu tenho muita pena que quando eu saio, isso aqui é o que ela se enteste mais. É esse osso. Olha. Ela ama, ama de paixão. Vou mostrar aqui. Olha. Como é que ela pega, olha. Vocês estão vendo a Luna? Estão vendo? Luna, deixa eu mostrar aqui a vocês as pessoas. Quando olha pra esse osso. Olha como ela é apaixonada por esse osso, gente. Olha. Já foi. Já foi comer lá no sofá. Esse osso, gente, não é nem pra me dar ela agora. Porque ela já almoçou. Somente porque ela tava aqui olhando. E eu tenho muita pena quando eu fico mexendo as comidas dela e não posso dar. Mas engorda muito aquele osso. Então eu dou mais pra interter ela, sabe? Pra ela ficar roendo aquele ossinho e não sentir muito a minha falta. Também, essa aqui é que eu indico mais pro seu cachorrinho ficar roendo. Porque não tem nenhum tipo de carne, não é gorduroso. E daqui que ele coma isso aqui é mais de 3, 4 dias. Às vezes até mais de uma semana ela roendo esse osso. Não é rápido. Aqui ele é rapidinho e ela devora. Então eu recomendo muito esse. Olha como é caro, gente. Tava de 4,90. 4 francos e 90. Agora tá na promoção 3,90. Baixou. Mas eu super recomendo esse ossinho sem carne. Porque não engorda o seu cachorrinho. E esse daqui também eu recomendo. Porque como é um osso duro de roer. E demora, né? Então ela vai roendo, roendo e vai passando mais de uma semana com esse osso. Então não tem carne. É só o osso mesmo. E é muito durinho. Então é muito bom também pros dentes. Pra ela fazer exercício nos dentes, na gegiva, né? E essas são as comidinhas da Luna. Tem outros tipos de osso que eu dou a ela. Mas eu tô evitando dar essas coisas. É... Essas variedades. Porque... Mesmo por causa do peso da Luna. Ela tem que emagrecer um pouquinho. E... É isso aí, gente. Então, gente. Eu já mostrei a comida da Luna. E vou aproveitar pra mostrar também as roupinhas da Luna. Esse ano eu ainda não comprei roupa pra Luna. Eu tenho que comprar, gente. Mas tá chegando o verão. E aí ela vai deixar as roupinhas dela de lado. Porque ela usa mais no inverno. Mas aqui e acolá abre um solzinho. E eu vou mostrar pra vocês. Roupinha por roupinha. O que eu comprei pra Luna. Olha, eu comprei essa jaquetinha aqui. De frio. Que ela é muito quentinha. Eu não uso ela sempre. Só uso mesmo quando tá no... Naquele... Inverno, né? Assim... Não é no inverno bem forte. Mas... Quando tá fazendo um pouco de frio. Ela usa esse daqui. E é uma fofura. Ah! A jaquetinha dela. Vocês já viram aí, né? No outros vídeos. A Luna usando jaquetinha. Agora ela vai deixar mais essa jaquetinha. Tá até limpinha. Que ela não tá usando, né? Eu lavei. Tá tão velhinha, pessoal. Isso aqui faz dois anos que ela tem. Já tem que trocar, né? Mas mesmo assim ainda cabe nela. E é uma fofura. E é bem quentinha, gente. Isso aqui é mais aquele frio mesmo forte. Quando tá nervando. Então, é muito bom. Eu aprovei, gente. Olha. É um site super bom pra você comprar roupa pra cachorro. O Vish. Eu comprei no Vish. E acho que todo mundo conhece esse site. É muito bom mesmo as roupinhas de lá. Eu aprovo. Eu compro sempre lá. Tem essa aqui também, ó. Essa aqui. Ela usa pouquíssimo. Porque aqui nas pernas dela incomoda, né? Mas ela é bem quente, olha. Vou usar naquele frio mesmo. E essa aqui é muito, muito grossa. É mais pro frio mesmo. Aquele frio de novembro, dezembro, janeiro. Que faz muito frio mesmo. Também tem essa jaquetinha aqui, né? Essa azulzinha aqui. Eu me arrependi. Ela é muito boa. É muito boa a qualidade. Mas eu me arrependi pela cor. Porque a Luna tem um pelo preto. E quando ela coloca aqui, ela fica parecendo um cachorrinho macho. Não um cachorrinho feminino. Então, se fosse rosa, assim. Pink ou branco. Ou a outra cor. É... Eu tinha aprovado mais. Mas é muito bom tecido. Muito bom mesmo. Mas o que vale também é... Ela tá quentinha, ó. E é muito lindinha essa jaquetinha. Eu visto sempre ela com essa. O que foi que eu comprei mais pra Luna de roupa? Olha esse vestidinho aqui. Lindo, gente. Eu viajei uma vez pro Brasil com ela. Com esse vestidinho. Aliás... Não. Foi só uma vez mesmo que eu viajei. Tá até limpinho. Cheirosinho. E passadinho. Eu passo as roupas dela, gente. Olha. O ferro aqui. Tá vendo? Eu passo as roupas da Luna. Pra conservar, né, gente? E é muito lindinho quando ela veste. Fica parecendo uma mocinha. Que foi mais que eu comprei. Ah! Esse daqui, gente. Eu acho lindo. Porque ele também... Eu sempre viajo com ele. Porque ele é quentinho. Eu viajo sempre no inverno. E fica assim, elegante. E quente, né? Nela fica mais à vontade. Porque também, olha. É bem espaçoso. Eu fiz de tudo pra comprar um que não seja muito acolhado nela. E olha que lindo. E o pano, o tecido, gente. Olha. Aprovado. Muito bom mesmo o tecido. Olha. Bem forte mesmo. E eu evito o máximo de ficar lavando, sabe? Pra não ficar se embranquecendo. Porque eu também lavo na máquina. E a máquina embranquece muito, né? Por causa da água também. Também tem esse aqui, por frio. Ela usa sempre. Assim, pela manhã. Assim, a jaquetinha. É a cara dela. Até eu digo brincando. Isso aqui sai dela e sai andando só. Porque ela vive socada nesse daqui. Não sei se vocês já perceberam, né, Luna? Ela tá aqui num pé e no outro. Por causa que ela não gosta que eu mexa nem nas roupas dela, nem nada que eu sei dela. Ela não mexe. Olha, esse vestidinho aqui, ele... Quando eu comprei ele, ela nem usa muito esse vestidinho. Eu lavei e já ficou manchado na máquina. E ele era muito largo. Aí, eu pedi minha irmã pra costurar, pra acochar. E ficou muito acochado. Aí, quando veste nela, eu vejo que tá acochado e eu tiro, sabe? Mas é muito lindo. Eu visto nela, fica fofura. Comprei esse, que é quentinho. É como se fosse um pijama. Muito fofo. Tá tudo manchado, pessoal. Por causa da máquina, eu misturei com outra roupa colorida e ficou manchado. Se vocês souberam algum produto que sai mancha, já deixa aí no comentário, tá? Comprei essa, gente. Muito fofa, fininha. É mais praquele frio, bem leve. Tá vendo? Muito linda também. Tá pra cá, tudo. E comprei essa outra pijaminha, que tá até sujo. Que ela tava vestida. Vou lavar. Esse também é igual aquele lá, né? E tá um pouquinho sujo. Mas ela veste muito... Diariamente ela veste esse. Porque como eu passei com ela pela manhã, e de manhã faz sempre um friozinho. Um friozinho suportável, mas que ela tem que vestir assim, né? Tipo um pijaminha. E é lindo nela, porque eu adoro essa cor nela. Olha, gente, que lindo. É o piu-piu, gente. Muito fofo. Tá vendo? Olha que lindinho. Também é uma malha fina, mas a gente vê que é boa qualidade também. E ela veste, fica uma gracinha, uma fofura. Olha que lindo. Muito lindo. Ela veio aqui nesse estante, porque ela não gosta que ninguém mexe na escola dela. E ela tem esse aqui também, que eu visto diariamente. Porque não tá muito frio, mas também não tá aquele quentão. Hoje que amanheceu quente, e hoje ela ficou sem roupa. Normal. E não é lindo, gente? Coraçãozinho vermelho. Com uma carinha de cachorrinho. Olha. Muito fofo. E essas são as roupas da Luna. Faz dois anos que eu comprei todas essas roupas pra ela. E tenho que renovar o guarda-roupa da Luna. Tá tudo velhinha as roupinhas dela. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí nos comentários pra mim trazer mais esse tipo de vídeo. Se você gosta de vídeos com a Luna, vocês falam aí que eu trago mais alunas. Mais alunas. Eu falei alunas. Mais alunas, né? E eu mostrei todas as roupinhas da Luna. Mostrei o que a Luna come. E é isso aí, gente. E mando um beijo pras pessoas, Luna. Tem muita gente comentando que a Lulu tá gorda e tá mesmo. E aí, pessoal, olha como ela tá gorda, gente. Olha. Gente, ela come muito. Então, faz dois dias que eu dei remédio de verme à Luna. Que fazia seis meses que eu não dava remédio de verme. Eu aconselho muito, gente. Faça prevenção do seu cachorrinho. Não espere que ele fique com verme. Mas que três de três meses de remédio de verme, vacina e tudo o seu cachorro, tá? Manda um beijo. Beijo. Tchau, meus amores. Ai, gente, que cheiro. Ela é muito cheirosa. Então, gente, se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. Ativa o sino de notificações pra você receber todos os vídeos que eu postar. E se você gostou de vídeo com a Luna, coloca aí nos comentários que eu trago mais a Luna, tá bom? Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.